Você sabe qual é o melhor drone para mapeamento aéreo entre o Phantom e o Mavic 2? Ambos os drones são capazes de realizar a fotogrametria e gerar mapas orto-rosaicos 2D e modelos 3D com ótima qualidade. Afinal, os dois modelos possuem câmera e GPS embarcado. Dessa forma, os softwares de planejamento de voo para a captura das imagens e os softwares de processamento das imagens estão disponíveis. Porém, a precisão dos mapas e modelos depende muito da qualidade da câmera do drone. O tamanho do sensor, a resolução, o comprimento focal e o tipo de obturador afetam diretamente a resolução do mapa. Nesse caso, o Mavic Zoom é o que apresenta a pior resolução de câmera, sendo apenas 12 megapixels, contra os 20 do Mavic 2 Pro e do Phantom 4 Pro. Devido a essa resolução, não recomendamos que seja utilizado o Mavic 2 Zoom, caso a precisão dos seus mapas seja o objetivo final. Agora, entre os modelos Mavic 2 Pro e Phantom 4 Pro, o tamanho do obturador é o mesmo, sendo 1 polegada. Isso representa o tamanho do pixel na foto e impacta diretamente na resolução do mapa. Porém, a principal diferença entre eles e que irá afetar a qualidade dos mapas é o tipo do obturador. O Phantom possui um obturador mecânico, enquanto o Mavic possui um obturador eletrônico. E como a geração dos mapas na fotogrametria é baseada em fotos, o obturador mecânico do Phantom é melhor, pois não gera distorções nas imagens capturadas em movimento, seja do drone ou dos objetos em solo, devido a sua velocidade maior de captura. Ou seja, o obturador eletrônico do Mavic 2 Pro é mais lento e não consegue focar tão bem nos resultados, causando efeito de distorção. Além disso, o campo focal do Phantom 4 Pro é maior, sendo 84 graus contra 77 graus do Mavic. Dessa forma, o Phantom consegue abranger uma área maior do terreno, ou seja, captura menos fotos no mesmo tempo de voo. Isso afeta diretamente o processamento das imagens, pois com menos fotos, menos tempo de processamento, otimizando seu projeto. Dito isso, a linha Mavic não foi desenvolvida pensando no mapeamento aéreo, mas sim na captura de imagens aéreas para outros segmentos. A fabricante DJI, inclusive, possui a versão Phantom 4 RTK, específica para o mapeamento aéreo, mas esse drone falaremos em outro vídeo. A drone visual possui cursos de especialização focada no mapeamento aéreo com drones. Entre em contato caso queira saber mais detalhes. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo!